Boa tarde a todos. Obviamente, todo mundo já sabe que nós viemos tratar aqui da pandemia do Covid-19 em Belo Horizonte. E queremos colocar algumas coisas. Em março, eu disse aqui, nesse mesmo lugar, que nós estávamos em guerra. E eles foram buzinar na porta da minha casa. Nós sabemos que no Vietnã, apesar dos asiáticos terem morrido aos milhões, 50 e poucos mil americanos morreram. Então, nós estamos aqui internando no Brasil três guerras do Vietnã pelo lado americano. E a irresponsabilidade, o relaxamento, a falta de empatia e a ignorância pode nos levar a um fechamento total da cidade novamente. Então, primeiro nós vamos falar que nós não vamos fechar a cidade ainda. Está certo? O comitê autorizou o pedido da CDL, do CIN de lojas, que eu estou vendo nadinha aqui. E nós vamos autorizar a abertura dos três domingos que foram pedidos pelo comércio. Nós ampliamos o decreto de um custo de quase 200 milhões de reais para julho de 2011. Para julho de 2011. Então, boa vontade não está faltando. Agora, a irresponsabilidade vai nos levar, primeiro, a um grande prejuízo a todos. Porque se os bares que estão trabalhando direito não fiscalizarem a baderna que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte, gente, não vão acreditar que nós estamos em segunda onda, não, tá? Nós estamos na baderna e na irresponsabilidade. É disso que nós estamos tratando nessa reunião hoje. Por isso que a Polícia Militar aqui, junto com a Guarda Municipal, o Zé Mauro da fiscalização, nós estamos aqui para avisar que acabou notificação. Agora nós vamos fechar as portas dos irresponsáveis. Tivemos o apoio total da Polícia Militar, que é um órgão estadual, porque, obviamente, a queda do ICM é uma queda que representa muito para se dar para o Estado de Minas Gerais. Então, nós temos que envolver o Estado, através da Polícia Militar, nisso. Nós não podemos fazer mais nada. Chega de botar no lombo do Calil, molecagem e irresponsabilidade. Porque aqui na cidade de Belo Horizonte não teve e não terá. Cínticos de prédio são responsáveis, foram eleitos para proteger a comunidade dos prédios. As festas familiares, por estudos científicos, estão sendo os grandes responsáveis por contaminação de 10, 15, 20 pessoas em festas de 30. Eu tenho amigos que deram uma festa para 20 pessoas e três saíram contaminados. Então, nós não viemos aqui fechar a cidade, não. Nós viemos avisar que não temos, né? Se nós não tínhamos medo e não trocávamos votos por vidas, vocês imaginam agora o medo que eu estou do voto depois de eleito. Então, eu quero dizer o seguinte, ao contrário do que meia dúzia de comerciantes pensa, de baladeiro pensa, de síndico de prédio que promove churrasco pensa, a população respondeu na urna o que ela pensa de fechar a cidade. Eu estou recebendo uma pressão muito forte agora, ao contrário, para fechar a cidade. Porque quando começa a morrer gente de 40, 37, 41, 42 anos, quando os que têm condição financeira não estão conseguindo internar em hospital, a situação é muito grave, gente. E é uma pena que eu tenho que voltar aqui para falar o que eu falei em março e venho falando há oito meses. Vamos dar uma oportunidade? Vamos. Agora, se a FIENG, a CDL, o Sindicato de Bairro e Restaurantes da região metropolitana, a Brasel, que gritou muito, os donos de evento não tomarem conta, nós vamos fechar a cidade. Vai ser simples assim. Começamos hoje uma nova fiscalização para o próximo fim de semana e nós temos autoridade, segundo me informou a Polícia Militar, para prender os irresponsáveis, além de fechar o estabelecimento. Então, a notificação, a notinha e a multinha acabaram. Acabaram. Agora nós vamos lacrar o estabelecimento. Nós vamos lacrar. Estamos avisando aos baderneiros. Vão ser presos. Estamos monitorando as redes sociais. Está certo? Porque não tem segunda onda, não. O que tem é gente ignorante, egoísta, está certo? E irresponsável, não deixando a onda embora que estava indo. E mais, nós estamos com a luz no fim do túnel, gente. Nós estamos há um mês, um mês e pouco, dois meses de uma vacina. Que pasmem os senhores, qualquer problema que der, no governo estadual ou no federal, nós temos condições de compra dessa vacina. A prefeitura se armou para comprar vacina para a população, se for necessário. Óbvio que isso é um dever federal. Mas nós estamos armados, então não há nenhum risco da população de Belo Horizonte ficar sem vacina. Nós já estamos com dois milhões de ampolas estocadas, se necessário. E a vacina, nós estamos com dinheiro separado para compra, se é ela qual for, que for autorizada, disponibilizada para nós. Conversei hoje, não sei se ele está aqui com o secretário Fleury, e eu falei com ele, ele falou, a que vier nós compramos, se der algum problema, prefeito. Então, puxa vida, gente, vamos ajudar, porque agora o poder público vai virar poder de polícia. E que os comerciantes, que os donos de bares, que tomem conta um dos outros, porque senão nós não vamos chegar no Natal. Nós não vamos. Do mesmo jeito que nós estamos autorizando aqui, que o André falou que podia autorizar. A abertura, amanhã nós podemos estar aqui fechando tudo. Amanhã nós podemos aqui, agora não tem abertura não, é o contrário, nós vamos fechar e tudo. É tudo. Então, é isso que eu queria falar para a população de Belo Horizonte. Nós estamos adoecendo por causa de meia dúzia de irresponsáveis. Nós estamos perdendo parentes, porque moleques irresponsáveis estão fazendo o que não deveriam fazer. Muito obrigado. João Filipe Loli, da Itatiaia. Bom, boa tarde a todos. Prefeito, o senhor traz, o senhor faz um pronunciamento no contexto em que os casos vêm aumentando, não só na capital, como em todo o Estado, em algum modo até em todo o país. E o senhor deixou bem claro que pode voltar a fechar parte ou todo da cidade, caso essa situação prossiga. Existe algum balizador para que a gente possa acompanhar com a mais clareza, que nos indique em que momentos vai acontecer? Exemplo, se o índice tal atingir o valor 10, ou se a taxa de preocupação atingir tantos por cento. Exatamente, exatamente, claro, de sempre, os nossos três velocímetros. Que nós pulamos de 35 para 60. Não é isso já? É isso, olha. De 29 para 40. É isso, nós não mudamos nada. Não mudamos nada. E estamos aqui cumprindo o compromisso que nós fizemos. Mas aí se atingir o 50%, por exemplo, a taxa de ocupação em leitos de UTI, se atinge o 50%, ele sai do nível verde para o amarelo. É nesse momento que vai ter que... Não, não. Olha, o acompanhamento da Prefeitura de Belo Horizonte é completamente diferente do que é feito no Brasil e do que é feito em Minas Gerais. O nosso é diário. O nosso é diário. Nós temos dia a dia, até porque é mais fácil a cidade do que o Estado, né? Então, nós estamos seguindo a regra de março. Isso aqui é visando para todo mundo o seguinte. Ó, o termômetro está subindo. Está legal? O termômetro está subindo. E aqui nessa mesa, e aqui dessa fita para cá, eu tenho certeza que dessa fita para aí também, não tem nenhum covarde. O que todos nós enfrentamos aqui nessa Prefeitura, daqui para trás, não tem ninguém que tem medo de fechar a cidade. Ninguém. Na reunião que foi feita ontem, que foi noticiada, houve um embate. A metade já queria anunciar o fechamento hoje. E a outra metade acha que a gente deve dar uma chance para a população. Só para vocês terem uma ideia. E não vem falar que o prefeito determinou nada, não. Prefeito, eu voto igualzinho a todos que foram chamados para a reunião. Então, não foi ele que falou que não ia fechar. Como o voto foi secreto, o meu voto não interessa. Mas todo mundo escreveu o que achava. Está bom? Record. Boa tarde, prefeito Alexandre Calil. Boa tarde a todos. O senhor falou que já existe uma reserva, no caso de uma vacina já liberada, para haver a compra. Qual que é o valor dessa reserva? E além desse estoque de 2 milhões de ampolas, quais são os preparativos que estão sendo feitos, organizados, para que haja vacinação aqui em dia? São seringas, né? São seringas, não são apóstolos. Deixa eu te falar. Eu não costumo dar números. Não. Mas a prefeitura está muito bem administrada. E eu posso dar a minha palavra, que seja qual a vacina, nesses preços que estão aí anunciados hoje, nós temos condição de imunizar a cidade com muita tranquilidade, com dinheiro em caixa. Isso é fruto da administração firme, que o FUAD teve uma participação intensa nessa administração. Então, nós temos uma situação financeira muito confortável hoje em Belo Horizonte, porque trabalhamos com muita responsabilidade, sem nenhum escândalo. Então, seja qual vacina for, nós temos disponibilizando, nós temos o dinheiro necessário para imunizar. Eu disse ao secretário, hoje, numa reunião mais cedo, nós vamos pôr a mão nesse dinheiro até o Brasil conhecer qual será o critério de imunização que está na boca de sair aí. Mas Belo Horizonte não terá problema de vacinação, caso haja uma maluquice de, pela primeira vez na história, o governo federal não soltar a vacina para o Brasil inteiro. Então, é isso, senhor. Tem mais? Tem mais uma. Pode mais. CBN. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Prefeito, em relação à ocupação de leitos, o senhor falou sobre a ocupação crescendo, a pressão por leitos na cidade, inclusive pessoas na rede particular tendo dificuldade. A prefeitura fez uma desmobilização de leitos anteriormente por causa da baixa demanda. Há previsão de retornar esses leitos na rede pública do SUS por aqui? Nós já estamos fazendo. O Jackson já está fazendo isso há quase 20 dias. Agora, você não pode pegar uma pessoa e jogar para fora do CTI para ocupá-la com a Covid. Então, isso leva um tempo. Se o cara teve um infarto e está lá no CTI ou que fez uma cirurgia letiva e está se recuperando, ele tem um tempo para fazer isso. Isso nos assusta um pouco. Porque nós não estamos falando em cama livre. Se ela não está ocupada com CTI, ela está ocupada com a cirurgia letiva, com o infarto, com o derrame, com um monte de coisa. Então, isso não é feito. Eu estou até aprendendo. De tanto que eu estou olhando isso. Então, isso não é feito. Me dá aqui mais tanto. Por quê? Vou repetir para todo mundo aqui. Quem cuida de gente, não é respirador, não é gente. E nós não aumentamos. Porque se nós tivéssemos aqui uma fila de dois mil médicos, intensivistas, que soubessem mexer, porque uma UTI ocupa sete médicos. Médicos, não. Sete profissionais. Então, se nós tivéssemos, nós abriremos cinco mil. Pode abrir tudo. Pode fazer farra, mas não temos. E não queremos matar ninguém afogado. Está bom? Obrigado. Diante dos médicos, a fiscalização, estão todos aí. O André, à disposição dos senhores. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria prestar alguns esclarecimentos. Nosso RT ontem estava 1.087, ocupação de UTI, 40,1%, se nós considerarmos o potencial de 741 leitos. De enfermaria, 38,5%, se considerarmos o potencial de 1.713 leitos, como a gente tinha comunicado para vocês, que a gente ia monitorar a partir de início de agosto. Se a gente for pegar os leitos de UTI, hoje, utilizados para a COVID, o real, e se a gente for pegar os leitos de enfermaria reais, hoje, destinados à COVID, nós vamos ter uma ocupação de 60,2% de UTI, do SUS, de 64,1% de enfermaria. Ou seja, os nossos três indicadores estariam hoje amarelos. Não é isso? Tem uma outra coisa que é muito importante. Do dia 10 de novembro para cá, a ocupação de leitos de enfermaria e de UTI da rede particular da cidade aumentou mais de 100%. Isso é um indicador muito claro para nós de que isso é a primeira vez que acontece, que a pressão, desde o início da nossa série histórica, em março, a pressão sobre os leitos privados, hoje, é muito maior do que a pressão sobre os leitos do SUS. Isso é um indicador muito claro para nós, que as pessoas que estão mais acometidas hoje, são as pessoas das classes que estavam mais resguardadas no início da pandemia. São as classes mais favorecidas socioeconomicamente e que estavam em distanciamento social e que, por algum motivo, ou pelo menos pela fadiga de ficarem em distanciamento, chutaram o pau da barraca e estão saindo para as festas, etc., como o prefeito levantou. Então, as classes A e B estão mais acometidas hoje e a faixa etária mais acometida é entre 20 e 40 anos. Então, gente, a gente tem visto aí, todo mundo está vendo que estão acontecendo festas clandestinas em espaços que deveriam estar fechados, estão acontecendo festas em prédios, festas particulares, pessoas alugando sítios, pessoas viajando, e não há dúvida alguma para nós que essas aglomerações são o grande foco que está causando esse aumento do número de casos. E não é justo para nenhum de nós que a alegria temporária de alguns numa festa traga o óbito para outros, ou traga a internação e o TI para outros, e traga o ônus, inclusive, financeiro, para a sociedade. Tampouco é justo que essas pessoas que estão se divertindo temporariamente, têm algumas horas de alegria numa festa clandestina, estejam prejudicando todos os outros segmentos que estão trabalhando dentro dos protocolos. A maioria dos bares, restaurantes, etc., estão rigorosamente atendendo aos protocolos, mas tem uns poucos que estão burlando os protocolos. Até hoje, a nossa postura foi educativa. Esse momento, como disse o prefeito, acabou. Nós não teremos postura educativa mais. Agora vai ser punitiva mesmo. E todos os órgãos que têm algum poder de fiscalização, política urbana, com a sua fiscalização, a vigilância sanitária, junto com a Guarda Municipal e com o apoio indispensável da PM, vão fechar mesmo os estabelecimentos. Então, festa de duas mil pessoas que a gente vê chamada na internet, isso não vai acontecer mais. E a gente está dando esse recado muito claro, o prefeito também foi muito claro, isso não quer dizer que, se os indicadores continuarem subindo, que a gente não possa vir a fechar todos os bares, restaurantes, etc., fazendo com que os justos paguem pelos que estão burlando o processo. Quer falar, André? Eu gostaria de aproveitar a fala do Jackson e só também dar um recado. Primeiro, boa tarde a todos. Primeiro, eu acho que vale a pena, para não ficar em dúvida, de alguma incoerência em se abrir nos três domingos antes do Natal o comércio e estarmos ao mesmo tempo falando em impossibilidade de fechamento. Essa abertura é exatamente para diluir as compras, para que as pessoas não se acumulem, não se aglomerem e, obviamente, diminua a chance de transmissão cruzada no comércio. agora, por outro lado, nós estamos vivendo um momento decisivo entre a possibilidade ou não de realmente termos que recomendar ao prefeito medidas rígidas, inclusive de fechamento. E por quê? Porque Belo Horizonte tem que defender um legado que foi construído durante a pandemia de ser uma das capitais do Brasil com o menor número de mortos por 100 mil habitantes. E como a pandemia continua e a ciência ela continua sendo o carro-chefe da administração do prefeito no sentido da orientação das condutas, a ciência e, nesse caso, o comitê não abrirá mão por mais que as pessoas estejam desgastadas, por mais que a pandemia realmente tenha causado muitos prejuízos, de recomendar medidas que valorizem em primeiro lugar a vida. e nós estamos notando, como o Jackson já falou, que, em algum momento, todos nós resolvemos decretar o fim da pandemia só porque os números estavam melhorando e a mortalidade também. Junto com o desgaste emocional, nós fizemos algo que nós, enquanto cidadãos, enquanto cidade, que permitiu o vírus que estava espreita a ter as condições que ele queria para voltar a atacar de forma muito intensa. E, portanto, o comitê gostaria de dar o recado que a pandemia não acabou e que nós pedimos à população que façam essa transição até a vacina com a maior responsabilidade possível para que muitas pessoas não percam o jogo nos acréscimos. Como já estão perdendo porque nós estamos tratando dessas pessoas e algumas não conseguem sobreviver. A vacina está logo ali. Então é preciso tirar aquelas últimas energias para nós acabarmos essa transição com a maior responsabilidade possível. E, como eu disse, embora desagrade alguns e outros não concordem e a gente respeita a opinião de cada um, Belo Horizonte tem um legado a defender. É um legado que foi construído desde o início de privilegiar a ciência, independente do momento do início, do meio ou fim da pandemia. E é o contrário de outras localidades que colocam em ponto morto e esperam a pandemia acabar por si só sem defender a saúde das pessoas. A decisão de Belo Horizonte é não compactuar com isso. É ter que tomar todas as medidas que forem necessárias para que o fim da pandemia até a vacina estar disponível, felizmente, não demora muito, seja feita, com a mesma responsabilidade do meio e do início. Então, por isso é que tem sido dito aqui que nós chamamos e conclamamos a população a tirar suas últimas energias para fazer essa travessia sem perdas de vidas desnecessárias que as pessoas que não cumprem o que é de interesse coletivo entendam que elas necessitarão ser de alguma forma punidas já que a educação não foi suficiente para que não haja a transferência dessa irresponsabilidade para aqueles que são a maioria que sempre estiveram se cuidando e que, se for necessário, nós teremos que recomendar algum tipo de fechamento. E a gente não quer fazer isso e por isso é muito importante a colaboração de todos. Só uma observação completando o que foi dito pelo Estevam. Eu tenho dito já há bastante tempo que essa epidemia não é para sprintista é para maratonista ou seja é algo de longo prazo nós temos que exercitar tudo que nós fizemos distanciamento isolamento higiene fundamentalmente máscaras usar máscaras e um aspecto que nós não contávamos com ele que não é uma boa notícia que é a possibilidade de reinfecção então aquelas pessoas que porventura tiveram quadros brandos da doença e que acham não eu estou livre já eu já estou liberado não estão liberados a reinfecção ela é real nós ainda não sabemos o tamanho desse problema mas certamente cientificamente isso já foi comprovado a partir de três meses a concentração de anticorpos na corrente sanguínea cai cai de forma progressiva e nós não sabemos o papel da imunidade celular na proteção das pessoas então é absolutamente fundamental que tanto as pessoas que não tiveram como aquelas que já tiveram a doença mantenham os mesmos cuidados que estão sendo recomendados principalmente no que se refere a evitar aglomerações então o fato de já ter tido né e formas brandas os trabalhos que estão saindo atualmente estão mostrando que as pessoas na segunda infecção tem quadros inclusive mais graves esse é outro outro aspecto importante que tem que ser salientado quem já teve pode voltar a ter e quem teve formas brandas pode voltar a ter formas mais graves ainda então essa é a mensagem faço minhas palavras do do Estevam e obviamente do prefeito do Jackson as perguntas diário do comércio boa tarde a todos eu queria saber um pouco mais sobre as ações de fiscalização do comércio vai ter alguma ação na prática vai aumentar a fiscalização o que vai acontecer boa tarde a todos bom na verdade desde a semana passada por ordem do prefeito a gente já havia intensificado as fiscalizações vocês notarem o número por exemplo de interdições já cresceu a gente fez 11 interdições em 7 dias agora nós estamos reativando uma lógica que a gente usa muito no carnaval das equipes volantes integradas por agentes fiscais por guarda municipal e por policiais militares com isso a gente ganha fôlego no sentido de monitorar a cidade como um todo especialmente daquelas demandas que vem pelas captações do aplicativo da prefeitura ou do sac web da prefeitura e a gente também está monitorando por redes sociais várias festas clandestinas essas festas não são autorizadas então a gente já vai sair com objetivos específicos de atuação para debelar para não permitir que essas festas se realizem e vamos manter essas equipes volantes segmentadas nas várias regiões da cidade para coibir também aqueles eventos que acontecem em bares tradicionais como um samba de um bar X enfim ou o pagode do bar Y então é assim que a gente vai atuar a gente já atuou um pouco assim agora a gente vai incrementar isso a partir dessa semana desse fim de semana Globo José Cruz subsecretário de fiscalização Boa tarde a todos sobre a fala do prefeito que foi acordado com vocês a questão de liberar o comércio para funcionar nos próximos três domingos são os próximos três domingos só para ficar claro são esses próximos três domingos agora para diluir a questão da compra que vocês falaram eu estava informando o nome do Zé Mauro só se eu podia repetir por favor ah tá claro o que o prefeito e o comitê disseram que atendendo a um pedido do comércio os três seriam funcionaria o comércio por três domingos a pedido do comércio são os próximos três domingos só para ficar claro Black Friday e dois anteriores ao Natal dois anteriores ao Natal o comitê hoje segundo o prefeito disse ficou com voto dividido entre fechar novamente a cidade com restrição e não fechar o acompanhamento é diário como foi falado se por exemplo semana que vem os números mostrarem que tem que fechar esse comércio vai continuar aberto mesmo assim atendendo esse pedido ou não vai realmente fechar tudo fechar ou fechar outra coisa já tem um plano de fechamento ou ainda não fizeram ainda esse plano vai retomar igual foi no dia 20 de março ou vai ser diferente ou já existe volta ao que era dia 20 de março só serviços essenciais se for feito pode ser que a gente venha fechar só aquelas atividades que se que forem demonstradas estejam causando mais aglomeração então pode ser focal isso é a avaliação do dia que vai determinar gente só para reforçar o nome do subsecretário de fiscalização Zé Mauro viu Band Olá boa tarde a todos minha pergunta acho que é para o secretário Jackson em relação a cirurgias eletivas que foram suspensas a gente sabe que tem uma fila de mais de 20 mil pessoas aguardando essas cirurgias eu gostaria de saber se tem algum balizador alguma análise que será feita para a gente saber quando possivelmente essas cirurgias voltam a acontecer para a gente poder dar essa resposta para essas pessoas nós sabemos que toda cirurgia por mais simples que ela possa parecer pode acontecer da pessoa que está sendo submetida à cirurgia vir a necessidade de um leito de UTI como nós estamos com uma pressão grande já por leitos de UTI torna-se absolutamente imprescindível que a gente diminua essa pressão a cirurgia é chamada eletiva exatamente porque ela não configura uma emergência e ela pode aguardar então ela vai aguardar até a gente ter condições para atender a todos e aí vai retomar a sequência obrigado secretário 98 boa tarde a todos minha pergunta é mais para o Jean Franco e o Prats sobre a fiscalização o prefeito falou sobre lacrar comércios e falou em prisões eu queria saber quando essas prisões vão acontecer e quando os comércios vão ser lacrados bom dia eu vou passar para o coronel Evers ele é o comandante de policiamento da capital ele vai responder essa pergunta pela polícia militar boa tarde primeiramente a gente gostaria de dizer que a intenção tanto da fiscalização quanto da própria polícia militar não seria de chegar no extremo de fechar precisamos de conscientizar tanto a população como os setores aí envolvidos de comércio de bares que mantenham a sua vigilância as regramentos que são emitidos aí pelo poder público tanto estadual como municipal mas se tivermos que chegar ao extremo de fecharmos algum estabelecimento será proveniente aí de acordo com o que é previsto no artigo 268 do código penal isso cabe aí inclusive é um crime de menor potencial ofensivo e cabe o TCO esperamos que não precisamos de chegar né nesse extremo eu tenho certeza que a população vai atender o pedido do prefeito de se conscientizar e de seguir os regramentos e principalmente essa população que ele falou que nesses pequenos eventos familiares que tem crescido a gente sabe hoje que eventos aí até de 100 pessoas contratando indo para sítios e isso tem ajudado a propagar a doença precisamos mitigar essa doença porque tem crescido a taxa da RT a taxa de contágio então a polícia militar estará dando poder administrativo garantindo esse poder administrativo juntamente com a guarda municipal para a vigilância sanitária e já estamos engajados nesse processo temos feito várias atividades em conjunto integradas às sextas sábados e domingos vamos continuar firmes para que a gente possa no futuro sairmos dessa situação complicada que esse vírus que esse coronavírus e que essas entre aspas ondas elas não continuem acontecendo até mesmo porque já estamos com uma luz como disse o próprio prefeito no fim do túnel então da parte da polícia é isso é garantir esse poder administrativo e fazer com que as pessoas também se conscientizem de que devemos continuar muito vigilantes é um momento ainda mais crucial porque existe um aumento dos casos então precisamos mais uma vez falando de nos conscientizarmos e não deixarmos que essa doença nos vença muito obrigado hoje em dia boa tarde a gente está falando de estabelecimentos comerciais mas o que a gente tem visto também é a própria população descumprindo o regramento é a gente anda pelas ruas e muitas pessoas sem máscara até mesmo ontem eu conversei com os representantes de comerciantes que está aqui e disse que de onde ele estava ele estava vendo quatro pessoas descendo do ônibus sem máscara ou seja estavam dentro do coletivo ali sem máscara para essas pessoas é muda alguma coisa hoje nós temos 71 pessoas multadas pelo não uso do da máscara vai mudar alguma coisa também em relação a fiscalização vai ser a fiscalização também vai ser endurecida em relação às pessoas e principalmente nos bairros mais distantes do centro aqui no centro tem acontecido muito mas nos bairros mais distantes a gente tem conversado e tem rodado esses lugares e está assim o próprio comerciante sem máscara pessoas entrando dentro do estabelecimento sem máscara e andando mesmo sem máscara nas ruas antes do comandante Prates dizer só queria dizer uma coisinha sobre isso quando eu estou num lugar e tem uma pessoa ao meu lado sem máscara eu falo com ele aqui põe sua máscara que eu não quero que você me contamine eu fiscalizo quem está perto de mim eu acho que todos nós temos que fazer isso eu não entraria no ônibus e me sentaria ao lado de uma pessoa sem máscara eu acho que cabe a cada um de nós reprimir quem não está aderindo ao uso da máscara ele põe em risco a todos nós não é só quem está lá do lado dele boa tarde a todas e todos parte da guarda civil a gente ratifica todas as posições que foram feitas aqui a gente integra um trabalho com os outros órgãos da prefeitura sempre com apoio da polícia militar em relação ao uso da máscara o que a gente percebe é que muitas pessoas usam a máscara para acesso a algum serviço a algum comércio nós que estamos diariamente na rua ela põe a máscara se ela vai entrar num estabelecimento então eu vejo que o comércio tem sido um parceiro como um todo das medidas sanitárias o que nós precisamos entender e eu falo do local de quem esteve diariamente numa posição de lidar com ir trabalhar desde o início da pandemia há mais pessoas na rua e isso não significa que nós superamos algum estágio é preciso que a medida de autoproteção a conscientização individual volte a ser algo que salte aos olhos porque a legislação quando trata do uso da máscara a gente percebe que o profissional ao abordar uma pessoa aquele cidadão tira a máscara do bolso ou da bolsa e coloca no rosto ou tira a máscara que está equivocadamente acondicionada na própria face e ajusta ela e ela não se nega a fazer isso ela está displicente então o que se coloca aqui com muita propriedade é que nós precisamos de voltar a ter uma conduta preventiva não é papel dos órgãos de fiscalização ter uma postura que venha afrontar o direito de ninguém não é nada disso mas nós não nos furtaremos de continuar nesse esforço é preciso que individualmente a gente volte a ter essas medidas que no início eram mais percebidas como esforço coletivo chegamos no momento em que não se pode compreender que aumento de pessoas na rua é diminuição de necessidade ao contrário então nós continuaremos a fazer um trabalho de abordagem e esse trabalho caso haja uma resistência será aplicada a multa e qualquer outra medida que couber mas mais do que isso a gente solicita por o interesse da cidade que as pessoas tenham total atenção a essas orientações e aos protocolos que estão colocados sobretudo no âmbito familiar ok? então agradeço e essa é a nossa consideração a vigilância sanitária fez 1649 abordagens relativas ao uso de máscara você quer falar Zilmara sobre isso? a Zilmara lá por favor Zilmara Zilmara é a gerente de vigilância sanitária boa tarde boa tarde a todos eu sou Zilmara estou na diretoria de vigilância sanitária do município gostaria de colocar gente que desde o princípio da pandemia a vigilância sanitária né juntamente com os outros setores a gente vem intensificando e trabalhando bravamente né no sentido da gente conter o avanço aí da pandemia tá a gente até nós conseguimos né no princípio eu acho que a gente estava conseguindo um resultado muito bom lamentavelmente né eu venho aqui dizer hoje que as pessoas estão relaxando estão banalizando tá e a gente tem feito até então um trabalho preventivo educativo até porque a função e a missão da vigilância sanitária é de promover proteger a saúde da população né evitando que o dano aconteça eu acho que em saúde né a informação ela tem que ser pra ontem senão depois a gente vai ter que correr atrás do prejuízo tá então assim é nós tivemos né duas interdições bem no princípio né então isso mostrava pra gente que as pessoas né estavam cumprindo com os protocolos infelizmente né agora a gente tá vendo que a situação tá piorando mas tô dizendo pra vocês tá eu acho que não adianta só o esforço do poder público né o esforço é eu acho que é um esforço conjunto tá então nós temos né nós estamos aí nas ruas todos os dias tá agora começamos intensificamos também um trabalho noturno por causa da reabertura dos bares né pra gente fazer um diagnóstico e ver como que está tá é isso que eu tenho pra dizer né e que nós vamos intensificar aí as fiscalizações tá bom o recado é o seguinte das 29.692 29.692 estabelecimentos estabelecimentos vistoriados pela vigilância sanitária e que receberam orientações durante essas vistorias se reincidirem não vão receber orientação mais gente agora é fechar então é que fique muito claro acabou não tem mais orientação quem tinha que ser orientado já foi agora é punição eu queria fazer uma intervenção rápida aqui sobre outro tema apenas para esclarecer tanto a imprensa quanto aos cidadãos de Belo Horizonte um assunto que obviamente pela coincidência gerou dúvidas e se tornou até um pouco recorrente no dia a dia das nossas abordagens etc esse comitê montado pelo prefeito e convidado pelo secretário de saúde é absolutamente técnico não havendo qualquer conotação política e coincidentemente o contágio começou a aumentar um ou dois dias antes das eleições então foi apenas uma coincidência se nós tivéssemos que chamar essa coletiva para uma orientação população uma semana antes ou duas semanas antes da eleição em nenhum momento nos foi feito qualquer impeditivo para que houvesse prejuízo de A, B ou C do ponto de vista político então foi apenas uma coincidência por uma série de fatores flexibilizações viagens feriados e o cansaço da população que coincidiu no Brasil inteiro no Brasil inteiro com o aumento dos números no momento das eleições então apenas para mostrar que não há nenhuma confusão entre interesses políticos e científicos desse comitê é só filosoficamente complementando ciência não pode ser influenciada por sectarismos políticos ideológicos partidários ou religiosos então nenhum de nós tem nenhum viés nem nenhum desses sentidos nosso sentido é a preservação da vida só pedir para os colegas que tem segundas perguntas a fazer que já perguntaram uma vez para perguntar depois de novo porque ainda tem muita gente que quer perguntar que não perguntou nenhuma vez Estado de Minas Boa tarde a todos a gente queria saber primeiro secretário como que está a questão das filas de internação que era um parâmetro que você comentava antes com a gente para fechar ou para abrir e a gente também queria uma palavrinha do doutor Unaí que todos os outros dois falaram a gente queria saber doutor Unaí o que o senhor está sentindo desse momento agora quais são as recomendações que a gente tem que reforçar para a população vai falando ponto da pandemia o controle dessas doenças ficou um pouquinho prejudicado e agora essas doenças estão cobrando a gente tem visto mais pessoas descompensadas risco de infarto de AVC de derrame de diabetes compensado isso aumenta aumentou ao longo dos últimos do segundo semestre todo junto a isso nós temos as arboviroses que está chegando com verão dengue chikungunha zika e mais o trânsito está quase normal então tem um impacto no acidente de trânsito também então você vê que o SUS ele está sendo bombardeado por várias condições as condições crônicas acidente de trânsito as doenças infecciosas outras que continuam existindo e agora esse aumento da covid e mais como foi dito aqui meus colegas a população está cansada então ela banalizou e perdeu o medo isso aumentou muito a tarde de transmissão e como os dados do doutor Jacques falou muito em jovens que não impacta na assistência mas esses jovens estão levando agora a doença para as pessoas mais vulneráveis para os seus pais suas avós começa a ter um impacto é importante que a população entenda que quando a gente a ação tem que ser muito rápida porque em uma semana pode o sistema entrar em colapso então a gente tem que tomar essa decisão que foi tomada daqui agora ela pode ser amanhã a gente pode mudar de ideia e ter que fechar e talvez só voltando a questão do fechamento talvez a gente vai ser um pouco mais ou menos deletério para a sociedade fechar os lugares a gente chama de lugares quentes o hotspot de transmissão que a gente sabe onde são que são os botecos os bares os restaurantes as igrejas as academias são os lugares que mais transmitem o vírus talvez a gente se for fechar a gente vai ter que discutir então estou falando pessoalmente podemos começar por esses lugares de transmissão mais intensa mas a preocupação nossa é muito maior do que em março por conta disso tudo e lembrando que mais de 80% da população ainda está suscetível a infecção pelo vírus se eu for pensar no máximo aí no máximo 15 a 20% entrou em contato com o vírus então é muita gente suscetível para ficar doente e a gente não queria que foi falado aqui que essas férias de fim de ano fossem uma férias de despedida se insistirem nessas férias de fim de ano vai ser a última vez para muitas pessoas que vão ver seus parentes seus amigos eu recebo atualização da fila três vezes ao dia a última atualização que foi agora de manhã não havia fila para a CTI Covid e havia uma fila de 21 pessoas para a enfermaria Covid que provavelmente já foi atendida porque nós tínhamos 30 vagas ofertadas então essas pessoas provavelmente não estão na fila mais por outro lado nós tínhamos uma demanda de 55 vagas para CTI de retaguarda isso significa outras doenças infarto AVC etc e 352 pessoas na fila por enfermaria eu queria dizer que muitas dessas pessoas que estão na fila por enfermaria obviamente vem inclusive de outros municípios não exclusivamente daqui de Belo Horizonte cerca de metade das nossas internações hoje são de pessoas vindas do interior via SUS Fácil o tempo Boa tarde foi falado hoje de monitoramento de redes sociais para identificar festas clandestinas queria entender melhor por favor como que esse monitoramento é feito e se alguma festa já foi barrada a partir desse monitoramento das redes sociais eu não entendi direito a pergunta vocês conseguiram entender? você pode repetir mais alto por favor eu perguntei sobre esse monitoramento das redes sociais que tem sido feito para identificar festas clandestinas como que é feito esse monitoramento e se alguma festa já chegou a ser barrada a partir desse monitoramento das redes sociais na verdade obviamente são pessoas que estão inseridas dentro das redes sociais e recebem essas ofertas de festas então é assim que a gente faz o monitoramento e a gente está decidindo obviamente porque são festas que não estão autorizadas então elas vão ser vão ser lacradas como diz o prefeito ou interditadas no jargão mais técnico e obviamente tem uma multa bem pesada em relação a ela tem uma multa de aproximadamente 17 mil reais Band News Boa tarde durante o período mais rigoroso da pandemia principalmente quando os bares ainda estavam fechados uma reclamação muito constante que a gente recebia na rádio era sobre as denúncias que as pessoas tentavam fazer a guarda municipal pelo telefone ou pela internet e que não eram atendidas ou às vezes a ligação principalmente a partir das 8 da noite ela chamava 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 ninguém entendia ou às vezes pela internet era feita a solicitação e não era atendido esse pedido queria saber se com essa fiscalização mais rigorosa que foi anunciada a partir deste fim de semana haverá também um incremento da demanda principalmente das denúncias se haverá um reforço se o telefone terá mais gente para poder atender também com relação às denúncias a gente tem protocolos que foram sendo desenvolvidos durante o enfrentamento da pandemia objetivando a maior celeridade possível obviamente que se as pessoas fazem a denúncia pelo canal telefônico ele vai ter um limite de ligações e pode haver mais dificuldades muitas denúncias que são realizadas por um ato flagrante quando a gente tem a oportunidade de estar ali aquele evento não está acontecendo mais isso também pode ocorrer o que se está colocando hoje é que se está monitorando os ambientes onde o desrespeito às medidas sanitárias estão sendo observados e não será objeto de denúncia essas vans essas estruturas multidisciplinares multinstitucionais elas estarão lá independentemente do objeto de denúncia que deve continuar porque direciona assim as ações institucionais então principalmente quando a época do início do fechamento estava mais quente houve uma dificuldade de atender um volume de demanda muito grande e muitas denúncias eram questões flagrantes que não adiantava mais no dia seguinte com relação a denúncias nós tivemos festas frustradas na região da Pampulha em várias outras ocasiões em que pré-definido um evento as instituições municipais estiveram lá antes do horário de início e inviabilizaram que aquela medida de festa fosse levada adiante e outras festas foram impedidas durante a sua execução complementando e ratificando o que o secretário José Mauro já colocou portanto os mecanismos de denúncia seguem os mesmos seja telefone internet os protocolos são constantemente discutidos para melhorar a eficiência e a capacidade de resposta então a tendência é que as denúncias sejam cada vez melhores atendidas e a gente segue com essa linha voltando a falar na oportunidade que tem precisamos de somar esforço o poder público junto com a sociedade com o mesmo propósito tá bom? Globo aproveitando que a guarda já falou a questão de que mantém a denúncia pela web pelo telefone da guarda eu queria saber qual a participação da polícia militar agora nessa parte agora de realmente punir os comércios que estão desobedecendo as pessoas vão poder ligar também para a PM e essa denúncia que é feita direto no número da PM a PM já pode chegar e realmente acabar com a questão de prisão das pessoas fechamento dos locais ou depende de uma equipe da prefeitura ir com eles ou então receber um chamado da prefeitura como é que vai funcionar essa interlocução? Você sabe, né? Pois é É, infelizmente o pessoal da PM já saiu e nós não podemos obviamente falar pela PM Nós continuaremos a centralizar pelo aplicativo da PBH e pelo SAC Web basicamente porque acho que essa demanda a gente vai captar e vai fazer a articulação com a PM que vai estar com a gente Receber uma denúncia e fazer isso sozinhos ou eles dependem de vocês? Ah não aí eu já não vou conseguir responder Beleza Agora pegando a pergunta da Renata do hoje em dia da questão do uso de máscara vocês comentaram a questão que a pessoa normalmente é desplicente agora falando Silva Lobo José Cândido da Silveira Bernardo Vasconcelos Lagoa da Pampulha onde as pessoas vão para fazer atividade física e elas não usam porque não querem a máscara a gente pode falar também na Praça 7 aqui muitos casos perto aqui da Prefeitura que é difícil até a gente fazer imagem de quem trabalha com televisão porque o tempo todo tem gente sem máscara ali o dia inteiro foi falado aqui muito que acabou a tolerância com o comércio e com as pessoas que não desplicentemente se esquecem ou usam de forma incorreta a máscara mas que querem não usar ou usar de forma incorreta o que vai ser feito? Vai realmente ter uma fiscalização maior e vai ser só a guarda com a Prefeitura fazendo essa fiscalização de multa o APM também vai ajudar nessa parte também de fiscalização e cumprimento da lei da máscara Bom, com relação ao uso da máscara a gente falou aqui que é necessária a conscientização porém a guarda em se deparando com o flagrante do não uso ela vai executar o que está previsto na lei e essa pessoa será multada se ela permanecer na conduta de não usar ela tem a oportunidade de colocar no rosto esse trabalho continuará a ser feito e nós temos que compreender que é essencial o uso da máscara como é uma conduta prevista em lei eu não posso falar pela polícia militar mas qualquer descumprimento de lei é um direito do cidadão acionar os órgãos públicos então não estou dizendo aqui de ligar para 190 mas é uma lei prevista legalmente instituída portanto o seu descumprimento as autoridades públicas estão passivas de ser acionada pelo próprio cidadão no momento do flagrante agora qualquer esforço do poder público não será suficiente se nós não tivermos uma consciência volto a dizer então começo exigir que os protocolos sejam seguidos e não admitir que uma pessoa que não cumpra entre no comércio para isso pode acionar os órgãos públicos e nós vamos continuar nos logradouros fazendo o trabalho não existe abordagem em massa então se a gente pega por exemplo como foi falado a Lagoa da Pampulha nós vamos ter que abordar pessoa a pessoa não existe uma abordagem em massa quando você aborda um cidadão é aquele indivíduo é um esforço que nós vamos fazer mas ele não é proporcional a utilização pública daquele ambiente então volto a dizer conscientização respeito e principalmente o que os infectologistas falaram as pessoas estão levando a doença para o grupo mais vulnerável e isso eu falo por experiências pessoais e eu tenho certeza que cada um aqui pode contar um pouco de uma perda sobre o fenômeno dessa pandemia então sigo atento aí mas nós não deixaremos de fazer também porque o esforço não consegue ser proporcional àquela demanda continuaremos firmes nisso a última gente é absolutamente impossível para o poder público fiscalizar uma a uma de 2 milhões e 500 mil pessoas se cada um de nós não fiscalizar quem estiver próximo a gente que não estiver de máscara não vai dar certo a última CBN na verdade só um esclarecimento pessoal em relação ao comércio falou-se sobre os domingos que vai ter a permissão a CDL havia pedido também uma maior extensão do horário de funcionamento para os shoppings e para as lojas isso também foi concedido ou só o mesmo horário não tem qualquer mudança de horário o horário é o mesmo e em relação até as prisões que foram faladas aqui que a Polícia Militar teria autorização para prender as pessoas que desrespeitarem eventualmente as regras da pandemia queria entender em qual momento isso seria feito não ficou claro para mim qual seria a contravenção que essa pessoa estaria infringindo e presa por quanto tempo cabe fiança isso não ficou claro para a gente se puderem explicar por favor normalmente a padronização da ocorrência é clara você chega conversa fala explica aquela pessoa que insistir em não fechar tem vários ordenamentos jurídicos que garante o poder de polícia da prefeitura para a gente dar o suporte a isso é bem tranquilo se for o caso uso o artigo 268 do código penal o que o coronel Webster falou é que nós estamos em primeiro momento aqui no convencimento das pessoas para colaborar falta pouco a vacina já está chegando e a gente que é policial a gente sabe quando a pessoa quer colaborar e não quer não querendo colaborar o Estado tem toda sua jurisprudência para usar o poder dele então seria no caso da pessoa resistir a esse fechamento do estabelecimento se essa pessoa resistir estando a qualquer resistência dentro da lei a pessoa é presa inclusive vai ser feito um termo circunstancial de ocorrência se precisar chegou o momento da pessoa entender que se ela não colaborar o Estado vai adotar uma medida um pouco mais forte que é fechamento e a prisão se ela resistir tranquilamente sem qualquer problema obrigado gente obrigado